Música Olá, muito bom dia. A partir de agora estas e outras informações do Record Notícias desta terça-feira. Daqui a pouco, a partir do meio-dia e meia, tem o programa 8 segundos, trazendo todas as informações da Expoeste em sua terceira noite. Nós que já vamos adentrar a quarta noite da festa e daqui a pouco, Antônio Luiz, trazendo todas as informações de mais uma noite da festa da Expoeste 2015. A gente começa destacando o fortalecimento do movimento comunitário aqui em Pontes Lacerda. Uma segunda associação ganha uma sede própria. A inauguração aconteceu na última sexta-feira e uma data especial para o presidente Rufino. Depois de dez anos de muito trabalho e dedicação do presidente Rufino Barros, finalmente a sede da associação foi entregue oficialmente à comunidade. A inauguração aconteceu no último dia 31 de julho, inclusive dia do aniversário do presidente, que estava completando 77 anos de vida, de acordo com o presidente, um presente para ele e para a comunidade. É, que representa muito bem isso aqui, estou satisfeito com isso aqui, porque muito, como diz, você sabe, muito não gosta, né, mas muito agradece o outro, né, e todo, mas não é todo, mas todo, quase tudo agradece, né, porque aqui era triste, rapaz, isso aqui eu vou te falar, ninguém tinha sossego nisso aqui, agora não, pô, está tudo sossegado. Eu tive muito apoio também do prefeito Nilton Mioto, com o povo falar, que ele era isso, era aquilo, mas eu agradeço muito ao prefeito Nilton Mioto, porque ele me ajudou muito aqui também, seu Pedro me ajudou bastante nisso aqui, falta mais gente, eu queria que tivesse mais gente no Tão, né, e nós pelejando construímos isso aqui, e a Mana, e a Mana também. Agora, o que o senhor espera da utilização deste barracão, deste espaço da comunidade? Ah, eu espero muita coisa boa aqui, se Deus quiser, né, porque eu sou, eu tenho a cabecinha branca assim, mas eu tenho muito plano guardado na minha cabeça, né. Ou seja, a ideia é que seja bem utilizada. É, a minha ideia é que fique mais bonito e mais prefeito isso aqui, né. Ou seja, a partir de agora, é um ponto de encontro da comunidade. É, é um ponto de encontro para a comunidade, aquele que interessa, que está ouvindo, né, chegar para cá para ajudar nós, né, é o que nós precisamos, é de ajuda. Sebastião Santiago, que é o presidente da União das Associações Comunitárias, também foi cumprimentar o presidente pelo feito, afinal, ele é um exemplo para os demais presidentes, pontuou Santiago. E o senhor Rufino, graças à persistência dele, que é um presidente exemplar, ele, a gente costuma brincar que o senhor Rufino é um dos modelos também de presidente, porque ele está em todas as reuniões, ele está em todas as discussões. Se ele buscar um recurso, se ele buscar uma solução para um problema do bairro, e alguém prometer para ele uma solução, ele cobra até sair o resultado. Então, ele é o típico presidente mesmo. A função de presidente é essa, levantar os problemas e buscar a solução através de cobrança. E ele executa. O presidente da Câmara, o vereador Pedro Vieira, também fez questão de cumprimentar o presidente pela inauguração desta sede da associação. O presidente do Legislativo Municipal destacou a importância deste espaço para atender a comunidade. Hoje, para mim, aqui, junto com o senhor Rufino, é um dia bastante importante, porque a gente tem acompanhado a luta deste homem, lutando pelo seu bairro, lutando por dias melhores, não só para ele, mas para a comunidade aqui onde ele vive. E hoje, com certeza, eu tenho certeza que o coração dele se encontra bastante feliz, muito alegre, de ter realizado esse sonho. Não só, talvez, de construir essa sede aqui com apoio, que foi a luta, mas sim também com os benefícios que o bairro recebeu, como asfaltamento, creche e outras coisas que vêm aqui para esse bairro. Então, hoje é um dia bastante gratificante para esta comunidade e para mim também, enquanto presidente da Câmara, presidente desse município tão bonito, que a gente luta tanto para que as coisas dêem certo. Então, eu fico gratificado também de estar fazendo parte desta festa tão maravilhosa. O presidente da Câmara Municipal ainda fez um compromisso com a comunidade de levar uma sessão itinerante para a sede da associação, se possível, ainda este ano. Tudo conversado é possível a gente realizar, né? Eu estou fazendo aqui um compromisso com o Sr. Rufrino, vou estar voltando à Câmara quando a gente voltar do recesso, sentar com a mesa diretora, com a minha equipe de administração, para a gente estar vendo uma possibilidade, talvez este ano ainda a gente estar realizando uma sessão ordinária aqui no bairro, onde aqui o Sr. Rufrino é presidente. Caso este ano não dê certo, mas a gente fica já aí com compromisso para que o ano que vem, no início, a gente possa estar realizando uma sessão aqui para que os moradores aqui possam estar conhecendo todos os vereadores do município e fazendo as suas reivindicações. Você já viu uma bicicleta feita de madeira? Um ciclista, passando por Pontes e Lacerda, concedeu uma entrevista à nossa equipe e você confere a seguir. Até já. Estamos de volta aqui no Canal 8, trazendo as informações do Record Notícias desta terça-feira. Daqui a pouco, a partir do meio-dia e meia, tem o programa Oito Segundos, contando tudo o que aconteceu em mais uma noite da 23ª Expoeste. Você acompanha agora mais um caso envolvendo um aventureiro que está percorrendo o Brasil e o mundo sobre uma bicicleta, sobre uma bicicleta aí de madeira. Éder Fioravante conta para você esta história. São mais de 30 anos de estrada e quase 40 bicicletas utilizadas. Essa é um pouco da história do Sr. Elias Marquete, que está aqui ao meu lado. Ele que já pedalou toda a América do Sul. Sr. Elias, mais de 30 anos de estrada. Como aconteceu? Como começou toda essa aventura? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, sobre todas as primeiras coisas, trazer o vivo, o santo, o salvo. E, em segundo lugar, eu agradeço o carinho, a atenção de vocês aqui, da imprensa, que eu fui recebido de portas e braços abertos. Muito obrigado. Agora, o senhor já utilizou diversas bicicletas de ferro, bicicletas convencionais. Como surgiu essa ideia de estar fazendo essa bicicleta de madeira? Essa aqui foi porque eu trabalhei de ajudante, alguns tempos atrás, na marcenaria. E eu gostava de pintar madeira, gostava de lixar, conhecer as madeiras, a qualidade, as lindas madeiras daqui do nosso território querido brasileiro, as madeiras boas de qualidade, que vai tudo transportar para fora. Aí a gente ficava desenhando, serrando, mexendo com a furadeira, com a máquina, vários tipos, vários modelos. Então a gente ficou organizando, pensando, meditando, eu desenhando, escrevendo, quantas noites, quantos meios, quantas horas, muito tempo, muita adrenalina. Aí surgiu o projeto, surgiu o projeto da bicicleta. Aí surgiu o projeto, eu acompanhei, fiquei dez dias lá, eu estava para frente da Venezuela, eu estava no Panamá, e essa bicicleta foi feita lá. Agora é uma bicicleta pesada, é fácil de estar se locomovendo com ela, como é, seu Eli? Positivo. É uma bicicleta, ela não é nem leve, nem pesada, mas ela quebra direto, né gente? Quebra. Não a parte da madeira, o aro entorta, o freio, o eixo, o rolamento, né? E ela chega, às vezes, a trincar algum acessório, que é essa parte aqui, que ela trincou aqui, né? Essa peça aqui. E você sabe o que é, né? Madeira boa, de qualidade, especial, eles cobram caro para arrumar, né? Então, eu estou aqui, minha gente, com todo o respeito, estou aqui no Brasil, ser brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro. Estou aqui no estado do Mato Grosso, aqui na cidade de Pontes Lacerda. Eu quero agradecer, no fundo do meu coração, a boas-vindas que eu tive aqui na cidade. Agora, o senhor está precisando de uma ajuda para estar dando uma reformada na caranga aqui, né? Positivo, né? Então, eu peço para as senhoras, para os senhores, as empresárias, os empresários daqui de Pontes Lacerda, ao senhor também, prefeito, se estiver na escuta, viu gente? Eu preciso de muita ajuda, não é dinheiro, valores que eu quero, que eu preciso. Eu estou hospedado no hotel, né? Eu preciso almoçar, jantar, pagar a diária do hotel. Vocês vão me ver aqui para o centro, que é essa bicicleta de pau de madeira. Michel Melias Marquete, pode procurar algumas mídias aí também, né? Agora, seu Elias, o senhor já fez seu apelo, mostrou a sua vida, a sua bicicleta, alguém que queira ajudar. De que forma pode estar levando até o senhor, de que forma que essa pessoa pode estar realmente efetivando essa doação? Sim, olha, eu estou no hotel rodoviária, a proprietária dona do hotel chama Dona Maria, viu gente? É só perguntar, onde é o hotel rodoviária da Dona Maria, o dormitório da Dona Maria? Fica na esquina da rodoviária, dormitório Dona Maria. Ou, vocês vão me ver, eu vou estar aqui no centro o dia todo, né? Empurrando essa bicicleta, porque na realidade ela está quebrada, eu não posso pedalar, né? Se alguém quiser me dar uns três, quatro dias de trabalho, que eu preciso, viu gente? Viu? Não peço dinheiro, não, valores não. Eu preciso ficar até quinta-feira na cidade, porque eu gostei, porque eu fui bem respeitado. Pagaram a diária do hotel de ontem, pagaram janta, fiquei muito feliz, né? O que ajuda a bem-vinda? Positivo. Seu Elias, seu Elias Marquete, um solitário viajante, um ciclista das rodovias do Brasil. Ele que já utilizou aí mais de quarenta bicicletas, hoje vocês podem acompanhar uma bicicleta de madeira, uma coisa inusitada, mas um homem de coração bom e de muita esperança. Está fazendo a sua volta ao mundo em cima dessa bicicleta. Segundo ele, o próximo destino será Argentina, Uruguai e Paraguai, cortando o Brasil e indo para a América do Sul. Seu Elias, um viajante solitário que também precisa de sua ajuda. Se você pode estar aí ajudando o seu Elias, entre em contato com ele. Ele estará na cidade durante todo o dia, durante os próximos dias e também está hospedado no hotel rodoviária. Portanto, é mais um aventureiro passando aqui por Pontes Lacerda. E mais uma vez, a nossa comunidade pode ser solidária ajudando esse cidadão entrando em contato. Aí pelo 3266-5772. Ontem anunciamos aqui que uma moto foi furtada em frente ao Parque de Exposições, uma Yamaha Fazer. Se você tem alguma informação, placa NPI 0934, falar com o Márcio Roberto Bento, 9647-1197. Já no final de semana, a Polícia Judiciária Civil localizou duas motocicletas. Uma delas, inclusive, era produto de furto ocorrido no último dia 12 de julho aqui na cidade. As motocicletas foram encontradas nas proximidades, as margens da estrada do Matão, saída aqui nas proximidades do bairro Morada da Serra. O trabalho da Polícia Judiciária Civil na recuperação de mais duas motocicletas. Uma delas, a constatação que era produto de furto ocorrido aqui em Pontes Lacerda. Portanto, destacando aí o trabalho da Polícia Judiciária Civil na recuperação de mais duas motocicletas. A seguir, informações sobre o estado de uma ponte aqui no município de Pontes Lacerda, que está colocando em risco a situação de usuários que precisam chegar às suas residências na zona rural. E ainda, as expectativas do Sindicato Rural para o Dia do Produtor no próximo sábado. Até já! Estamos de volta com o Record Notícias, destacando a exposição agropecuária, que já adentra o seu quarto dia nesta terça-feira. Ontem, a terceira noite, nós estamos recebendo o vice-presidente, o Túlio Roncalli, para falar do Dia do Produtor, que vai acontecer no próximo sábado. Mas, aproveitando a visita aí do vice-presidente, fazer uma avaliação breve. Três noites de festas. Diante de tudo que já foi dito, antes do início da festa, esse momento econômico, está superando as expectativas? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar novamente com vocês. Eu tenho dito, Celso, o seguinte. Nós não estamos em crise. Mato Grosso não tem crise. Mato Grosso é a região do boi, do grão. E a festa continua, e a festa está ótima. Nós tivemos um público muito bom na abertura, superando 10 mil pessoas. Nós tivemos um público muito bom no domingo, que foi em torno de 6 mil pessoas. E ontem, pela grata surpresa, nós chegamos a quase 7 mil pessoas dentro da 23ª Expoeste. Isso, para nós, é muito grandificante. Significa que a festa está boa e que as pessoas estão reconhecendo o valor que a festa tem para o município e toda a região. Daqui a pouco, o programa 8 segundos vai trazer aí a semifinal. A noite de ontem, que aconteceu mais uma rodada do qualifying, se assim podemos informar. E hoje é a grande final. Isso acaba atraindo também o público. Com certeza. A gente espera bastante gente também hoje. E os profissionais que vieram estão bons, os peões são bons. E a boiada é excelente. Então, mais uma oportunidade do pessoal conferir hoje a final do qualifying. E, olha, é claro que o grande objetivo da vida do Túlio aqui é para destacar o Dia do Produtor, uma inovação desta atual diretoria. Por que da realização deste Dia do Produtor, Túlio? Celso, a gente pretende estar trazendo junto à 26ª Expoeste, informação para o produtor. Ou seja, nós temos que fazer a nossa festa, porque a nossa festa de peão é muito boa. É uma festa reconhecida no Estado e também fora do Estado. Mas nós temos que trazer também informação. Nós temos que trazer as inovações para o produtor. E essa oportunidade ímpar que a gente tem, de estar trabalhando junto ao produtor rural, no dia 8 de agosto. Várias palestras que nós podemos estar trabalhando para a gente poder construir a agropecuária competitiva. Ou seja, hoje nós precisamos fazer das nossas fazendas, o nosso negócio profissional. Por isso que nós estamos, o sindicato está trazendo informação, trazendo o que é de novo, o que tem de novo, em termos de tecnologia para o produtor rural. É uma ação do sindicato patronal, mas é para o pequeno, médio, grande produtor quem, de fato, é o público-alvo deste Dia do Produtor. Olha, Celso, o sindicato não tem tamanho de produtor. O sindicato tem produtor rural. E todos os tamanhos precisam de informação, precisam de tecnologia. Então, a gente convida a todos os produtores rurais da nossa região, das regiões, das cidades vizinhas, que venham participar conosco deste encontro, deste ciclo de palestras. Agora, somente o produtor de gado ou o produtor de grão também é convidado? É oportuno você falar. Nós estaremos trabalhando também com palestras para a integração lavoura e pecuária, que é o futuro da nossa região. Então, com certeza, você também, que é agricultor, venha participar conosco do nosso ciclo de palestras. Há necessidade de uma inscrição prévia, Túlio? Na realidade, não, Celso. Você pode chegar às 8 horas da manhã, então dia 8 de agosto. A partir das 8 horas, você pode estar chegando e fazendo a sua inscrição no momento da sua chegada. E olha, tem uma boa notícia. O almoço é por conta do sindicato. Os participantes já vão ter aí o almoço numa gentileza aí do sindicato. A nossa intenção é trabalhar com o pecuarista o dia inteiro junto conosco. Ou seja, estaremos trabalhando o ciclo de palestras, estaremos servindo o almoço para todas as pessoas que estarão conosco neste evento. E no final, Celso, eu vou discorrer aqui agora as palestras, para a gente ficar bem claro. Então, nós temos às 8 horas as inscrições. Às 8h45, a abertura do dia do produtor. Depois nós faremos um bloco de palestras, que seja O Desafio da Pecuária Competitiva, com o Francisco Vila. O Custo da Não-Tecnificação na Alimentação do Seu Rebanho, com o Hugo José da Cunha. Manejo Sanitário na Terminação e Pré-Abate, com o César Frazon. Conexão JBS, a nova plataforma de parceria. Uma oportunidade muito boa para nós, pecuaristas, estarmos discutindo com os frigoríficos. Neste momento que tem aí essa dificuldade, dos frigoríficos fechando em algumas regiões, oportuno nós estarmos trabalhando, ouvindo o que está acontecendo na realidade com os frigoríficos. Depois nós teremos um segundo bloco, que é a congestão, uma exigência da pecuária competitiva. Ou seja, a pecuária, a fazenda hoje é um negócio. Nós precisamos trabalhar como negócio. Precisamos trazer informação nesse sentido para que o pecuarista se atualize. Pessoas, o fator-chave para a agropecuária de resultados, com o Luciano Araújo. E para onde vai o caminho do boi? Ou seja, qual é o futuro do boi? Então nós estaremos debatendo o dia inteiro com nossos pecuaristas, trazendo informação. E no final, criaremos um fórum, onde nós traremos pessoas da Acrimat, do FABOV, do governo, pessoas daqui, para estar conversando conosco, debatendo conosco, todos os assuntos abordados nesse dia 8. Portanto, dia 8, coloquem na sua agenda, você, produtor rural, ou seja, agricultor, da classe produtora de Pontes da Cerda, está convidada para esse importante ato do Sindicato Rural. Dúlio, deixar o espaço aí para reforçar o convite e, se tiver algo por dizer, fica à vontade. Eu queria convidar todos os produtores rurais da região, venham participar conosco. O Sindicato hoje tenta trazer, tenta fazer a festa, mas também trazer informação para o pecuarista. É isso que nós precisamos mudar, ou seja, envolver cada dia mais o pecuarista junto ao Sindicato. Essa é a nossa função como sindicalista. Eu queria também, Celso, aproveitar a oportunidade para convidar o super leilão Campo Mix e Convidado. Ou seja, nós estamos trabalhando com 10 mil cabeças. Então, no dia 7 do 8, a partir das 13 horas, venham participar conosco do grande leilão, que já faz parte da Expoeste. E este ano, trabalharemos com 10 mil cabeças. Então, convido a todos que também venham almoçar conosco. Aqui, a partir das 13 horas, estaremos iniciando os trabalhos na 23ª Expoeste, do super leilão Campo Mix e Convidados. Gados no recinto e filmados, é isso? Perfeitamente. Trabalharemos com mil e poucas cabeças no recinto e o restante filmado em toda a região do Vale do Guaporé. Corte, gado de corte, é isso, perdão? Exatamente. O nosso leilão é um leilão voltado para corte. Ou seja, tem os bezerros, as bezerros, os garrotes e as vacas também para terminação e vacas para recria. Portanto, é a agenda da 23ª Expoeste. Amanhã, tem o Senar Tec Leite. Na sexta-feira, o grande leilão Campo Mix e Convidados. E no sabadão, o dia do produtor, sem contar, é claro, com a programação que acontece todas as noites. Você acompanha agora uma situação envolvendo moradores da zona rural que precisam passar sobre uma ponte que está em péssimas condições. Nós estamos aqui na região da Gleba do Amâncio, aproximadamente uns 10 quilômetros da sede do município. Olha só a situação da Ponte dos Nativos. Se você olhar esta ponte nas condições que ela está, a estrutura dela, a gente quer fazer uma pergunta. Você teria coragem de passar sobre a mesma com o seu carro, com um ônibus escolar? Pois então, se você não tem, esta ponte está sendo utilizada pela comunidade aqui na região. Uma situação realmente vergonhosa e preocupante. Uma tragédia anunciada. A pedido do vereador Anderson Barbosa, nós viemos aqui conferir como está essa situação. Uma tragédia anunciada. Será que os pais ou os usuários dessa ponte, vendo ela por esse ângulo, realmente se sentem no mínimo de segurança de passar por cima de uma ponte dessa que nós viemos cobrando desde 2013 do Executivo Municipal? Então, providências urgentes têm que ser tomadas. Não dá para esperar mais. O ano passado, quando as águas baixassem, iria mexer. Não mexeu. Agora, o mais curioso é que, do outro lado da margem, a madeira está lá, esperando pelo serviço. Desde o ano passado, a madeira está lá, esperando pelo serviço. Vim realizar os reparos necessários para dar maior segurança à nossa população, que paga os seus impostos sofridamente e necessitam do mínimo de segurança e traficabilidade. O que foi a justificativa o ano passado, vereador? A justificativa foi que, na verdade, não estavam tendo condições de fazer a manutenção dessa ponte. Teve momentos que, às vezes, a própria Secretaria não tinha recurso nem mesmo para que os caminhões pudessem rodar. Então, foi um ano, assim, de muita complicação, segundo eles, por falta, vamos dizer assim, de apoio logístico para poder executar em seus trabalhos. E a demanda é muito grande. Mas eu acredito que tem que se priorizar. E um caso desse aqui é um caso de prioridade. De fato, nas palavras do vereador, a preocupação com a situação. Cabos aí firmam a estrutura da ponte. Olha só, aqui a lateral, parte já está danificada, sem a madeira, ou seja, quem passar a noite aqui, o condutor de moto, por exemplo, se ele vacilar ou um ciclista, pode aí vir a cair dentro do rio. A estrutura está muito comprometida, praticamente comprometida toda ela. Ela está tombada à direita aqui. Bem aqui ao fundo fica a sede do clube da Polícia Militar, aqui na região da Gleba do Amâncio. E a situação realmente é complicada. Olha só, a gente percebe, inclusive, até arriscado. Olha só como que pode uma tábua nessa situação. Aqui, já praticamente corroída por cupim e deteriorada pelo tempo. Ainda sobre a situação da ponte, o que a nossa equipe apurou aqui no local é que todos os dias, durante o período de aula, o ônibus chega na ponte e faz o contorno, não passando sobre a mesma, para deixar as crianças aqui no local. O ônibus traz as crianças até aqui e retorna. Do outro lado do rio, a mesma situação. O ônibus vem até um certo ponto, faz o retorno e volta para a cidade. E a gente está aqui com o vereador Anderson para falar dessa situação, vereador. Preocupa, porque é prejuízo para o proprietário do ônibus, para as crianças, enfim. A situação vai só aumentando a dramaticidade da coisa. Com certeza, né? Eu acho que é uma decisão muito sábia e muito responsável por parte do motorista do ônibus, de vir aqui e evitar passar por cima de uma ponte nessas condições. Porque ali, além da vida dele que ele está preservando, ele está zelando e de parabéns da vida dos próprios alunos que ele transporta, inclusive do seu material de trabalho, do seu equipamento, que é o seu veículo. Então, para nós, mesmo que pareça meio cômico, a gente fica até feliz dele evitar essa situação, de passar por cima de uma ponte dessas, nessas condições. Então, fica aí mais uma situação a se reforçar na necessidade de vir aqui e realmente resolver o problema dessa ponte aqui do Nativos o mais breve possível e não esperar mais tempo do que já tem se esperado desde que essa situação ficou assim. Quinta-feira é aniversário de Pontes Lacerda. Está aí um bom presente para aquela comunidade e para a nossa Pontes Lacerda. Daqui a pouco, vem aí o programa Oito Segundos com Antônio Luiz, que está por aqui nos preparativos e vai fazer uma avaliação de tudo o que está acontecendo, Antônio. Uma situação complicada. Complicada mesmo. Daqui a pouco, dentro do Oito Segundos, as novidades da Expoeste. Mas não dá, Celso, para ficar quieto diante de uma situação que a gente está vendo todos os dias vereadores cobrando na Câmara e o problema não tem uma solução. Eu quero aqui de público chamar a atenção do nosso prefeito, Donizete Barbosa do Nascimento. Pedi para mostrar aí as imagens novamente do que eu chamo de uma tragédia anunciada. Olha só a situação desta ponte. É inconcebível uma situação como esta. Já imaginou uma pessoa desavisada, passando na madrugada, com um caminhão boiadeiro, cheio de gado, enfrentando uma situação como esta? Porque os ônibus já estão avisados. O ônibus chega até ali e tem que parar. Agora, caminhonete, veículos pequenos acabam passando. E daqui a uns dias começam as chuvas. Era para ser inaugurada no aniversário da cidade, gente. Nós não estamos vendo nenhuma obra sendo anunciada para o aniversário de Pontes Lacerda. Eu creio que é uma das primeiras vezes que Pontes Lacerda não vai ter presente no dia de aniversário. O que nós vemos é essa situação aí. O vereador cobrando desde 2013 e até agora nenhuma solução. Amarrar uma ponte. Amarrar uma ponte para ela não descer e permitir que a comunidade continue passando sobre a mesma. Não era o que nós ouvíamos em 2012, não. Em 2012, tinha um candidato que falava que tinha que ter sensibilidade com o povo. É essa sensibilidade que nós estamos vendo? Eu deixo essa pergunta no ar e aguardo um posicionamento da Secretaria de Obras. A ponte está toda torta, próxima a cair. Será que nós vamos deixar que isso aconteça? Fica no ar essa indagação e essa indignação aí por parte da comunidade. Celso Garcia, daqui a pouco eu estou de volta no Oito Segundos. Aí sim, com boas notícias da 23ª Expo S. Mas ainda falando da Secretaria Municipal de Obras, moradores estão cobrando aí uma atenção com relação ao veículo pipa, que é a questão de molhar as ruas, de aguar as ruas aí, que ainda não tem pavimentação. A nossa equipe registrou um fato que está acontecendo ali entre o bairro Américo Mazete e o Jardim Alto da Glória. A situação por lá está insustentável, uma poeira solta, realmente causando transtorno, principalmente para as crianças e para os moradores, as pessoas aí com idade mais avançada. E isso acaba trazendo um transtorno muito grande. Uma telespectadora mandou aí uma informação pelo WhatsApp aqui da TV, o 99741621, dizendo que a mesma situação está acontecendo lá no Residencial Glória. Por lá também, a Secretaria de Obras não tem dado assistência com relação ao caminhão-pipa. Portanto, uma cobrança que está sendo uma tônica em toda a cidade e que a população começa a cobrar via a imprensa. Portanto, para que a Secretaria de Obras fique sensibilizada com o que está acontecendo. Pode ser um presente para a comunidade, já que na próxima quinta-feira, Pontes Lacerda vai completar 34 anos. Falando em serviço prestado, você acompanha agora mais um retorno ao Residencial Hortência. A nossa equipe esteve fazendo a entrega de donativos arrecadados junto à comunidade. Celso Garcia e toda a população de Pontes Lacerda. O Record Notícias vem aqui hoje pela manhã fazer uma prestação de serviço, que a você, comunidade, nos ajudou. Eu estou aqui com a dona Márcia, a qual fizemos uma matéria durante essa semana sobre um pedido de ajuda. Dona Márcia, qual a sensação da senhora, o agradecimento a toda a população pela ajuda que foi feita à senhora? Que Deus abençoe a todos, se não fosse todo mundo, eu estaria agora, aliás, na mesma situação. Então, agradeço a todo mundo. A nossa satisfação é ver esse sorriso agora no rosto da dona Márcia. E aqui está toda a prestação de conta. Foram pagas, dona Márcia, as suas contas de energia, que a senhora está com a energia cortada, mas já está sendo restabelecido o pagamento, e R$ 130,00, que foram deixados em doações também, tá? Eu repasso a senhora. E toda a doação de cesta básica foi repassada, tá bem? Tá bem. Aqui nós ficamos, eu e dona Márcia, agradecendo a toda a população pelo serviço prestado a ela. Muito obrigada. É, de fato, é o sentimento de gratidão à comunidade, à dona Carmen Albuquerque, ao Sandro Rodrigues, ao Luciano Cardoso, pessoas que abraçaram os moradores, pessoas que trouxeram aí os donativos que estão sendo repassados. Em contato com a equipe da Energiza, eles garantiram que no final da tarde de hoje, a energia será religada na residência da dona Márcia Gabiotto. E uma última informação, a vítima da tentativa de homicídio ocorrida ontem, aqui em Pontes Lacerda, no Jardim Marília, o Adeilson acabou falecendo já em Cáceres. Ele foi encaminhado, depois de receber os primeiros atendimentos no São Lucas e na Santa Casa, ele foi transferido para o hospital regional, mas acabou falecendo em virtude dos disparos que ele recebeu ontem pela manhã, numa tentativa de homicídio, que acabou aí vitimando mais uma pessoa aqui em Pontes e Lacerda. O Record Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui e abrindo as porteiras, porque está chegando Antônio Luiz com 8 segundos.